Salve, salve rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Rapaziada, estamos aí com mais dois Jipe Compas hoje pelo canal do YouTube. Esse branco que veio lá do Paraná, lá de Curitiba, que a gente vem falando comigo já de um bom tempo, já acho que ele falou comigo em outubro do ano passado, de 2021. Só que a gente fechou só agora, pessoal, em fevereiro, que é quando ele está vindo para São Paulo. No lado ele chegou ontem de viagem. E ao lado dele, pessoal, o Compas que veio de Barueri, o preto, né, veio lá de Barueri. O cliente assistiu uns vídeos nossos também, não conheceu a nossa loja, os dois passou a conhecer através do YouTube. Lembrando, o vídeo de agora, pessoal, é situado a esse Compas aqui, depois a gente vai fazer do branco. Mas esse Compas, ele é a versão Limited, ele é o 2.0 Flex, aspirado. E aí, pessoal, o que que acontece? Esse carro, ele tem teto solar, tem pacote high-tech, né, tem rebatimento de retrovisor. Só que quando você aperta para travar no alarme, ele só fecha os vidros, ele não rebate e não fecha o teto. Então, o cliente solicitou a gente, para poder estar colocando o módulo da Turing, para fazer a automação do teto solar e a automação do rebatimento dos retrovisores. Vou mostrar para vocês. Então, o carro está ligado, vou abaixar os quatro vidros. Lembrando, os quatro vidros são sensorizados automático. Aqui, a gente vai abrir o teto solar. Teto abrindo. Aqui, ele abre até um pouquinho mais, pessoal. É o seguinte, eu vou desligar o carro. Pegar a chave aqui. O carro está com os quatro vidros abertos. Teto solar aberto. E retrovisor aberto. Então, o carro está com tudo aberto, pessoal. Vou apertar para travar. Ele vai fechar os quatro vidros, mas não vai rebater o retrovisor. E não vai fechar o teto solar. Para vocês verem que não é eu. Vou apertar mais uma vez. Apertar segurado. Não fecha de jeito nenhum. Nem rebate, nem o teto. Então, hoje a gente vai instalar o módulo da Turing. PARC 3.12.4 DF. Para quando trava, rebater. Estravou, ele abre. Engatou a ré. Ele tem a função tilt-down. Por enquanto, não tem nada instalado. O carro acabou de chegar. Mas quando a gente instalar, a gente vai mostrar para vocês. E vamos instalar também o LB 5.16Q, né, pessoal? Vai fechar o vidro do teto. E logo em seguida, vai fechar a cortina do teto. Vai ficar sensacional. Agora, eu vou mostrar para vocês como que vem a iluminação original do Compass. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Vou dar partida no carro. Esse carro, ele já vem com xenão de fábrica, já no projetor. Essa versão Limited, né? Quando você acende ela, ela acende meio azul. Vai puxando para o roxo e depois para o branco. Só que o que não combina nesse carro, pessoal? Vou mostrar para vocês o que não combina o original, né? Eu vou desligar o farol. Ele vai acender a função DRL. Em cima é LED. Embaixo não. Embaixo é amarelo. Então, a gente vai trocar essas lâmpadas do diurno. Vai colocar a lâmpada H16 de LED. Para combinar com a lanterna. E o farol de milha, pessoal, também é amarelo. Então, a gente vai substituir os dois por LED, né? Essa Compass, ela é 18, pessoal. 18, 18. Então, esse modelo, quando você liga o milha, o diurno não apaga. Já as 20, 21, quando liga o milha, o diurno não apaga, né? Essa é diferente. Essa é legal que fica as três fases acesas. Então, vamos começar o projeto. LED milha, LED diurno, módulo teto, módulo rebatimento. E aqui, o kit de iluminação interna, pessoal. Aqui está amarelo. Quebra só amarelo. Amarelo. Amarelo também. Lá amarelo. Aqui amarelo. E lá atrás a mesma coisa, pessoal. Porta amarelo aqui também. Duas lâmpadas aqui que são amarelas. Vou mostrar para vocês aí. É o seguinte. Aqui, duas lâmpadas amarelas. A gente vai trocar por LED também. Vai ficar completo no LED, pessoal. Esse carro vai ficar bem completão. Lembrando, essa é a 18. Aquela é a 22. O carro seria praticamente a mesma. Que muda a lanterna, a interna do carro também. Mas, por fora, o mesmo carro. É isso aí. Então, vamos começar o projeto. É isso aí, rapaziada. Jeep Compass finalizado. Já instalamos aqui o módulo da Turing. Para poder fechar o teto solar. E a cortina. E o módulo da Turing. Segundo a área. Para poder fazer o rebatimento de retrovisor. Vamos lá para vocês verem o resultado. Então, aqui está tudo aberto novamente. Retrovisor, vidros e teto. Apertar uma vez para travar. Já vai rebater os dois retrovisores. Fechar os quatro vidros. E o teto solar. Olha que legal, pessoal. Eu vou dar meia volta no carro. Quando eu for entrar no carro. Que eu destravar. A cortina vai estar fechando também. Olha lá. Olha que show de bola, pessoal. É isso aí. Fecha completamente. Se eu vim aqui. Bater o dedo na maçaneta. Ele rebate o retrovisor. Só de eu passar a mão aqui dentro da maçaneta. Ele já abre o retrovisor. Destrava o carro para entrar. É isso aí, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês. As lâmpadas de LED internas. A de teto. De quebra-sol. De quebra-sol. Show de bola. Porta-luvas aqui também. Colocamos de LED. Parte traseira aqui do teto. De LED também. Show de bola. Agora eu vou abrir aqui o porta-mala para vocês. Para vocês verem como ficou aqui o porta-mala. Porta-mala de LED também. Todas as lâmpadas do cliente. Aqui a gente tirou que são originais. Estão guardadas aqui para ele. O dia de amanhã que ele for vender o carro. Ele tem todas as lâmpadas originais. E essas lâmpadas do milho, pessoal, tem 11 mil lumens. É H11, tá? Você que precisa dessa lâmpada, a gente faz envio. Só chamar aí a gente. Passar o seu CEP. E a gente faz aqui um cálculo. Apertou duas vezes. Ele já vai fechar o porta-malas. Olha que legal. Que praticidade, né, rapaziada? Aqui o carro está ligado. Missão diurna. DRL está acesa também. Que é a lâmpada H16. Toda vez que o carro está ligado, essa lâmpada está acesa automaticamente. Independente se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. Se for alta acesa, se for alta apagada, ela sempre vai estar acesa. Agora eu vou ligar para vocês, pessoal, a função de lanterna. Função de lanterna acesa, junto do diurno. Se eu ligar o farol de milha, agora fica o DRL, a O-milha e a lanterna acesa. As três etapas. Bem legal. Ligou a próxima etapa, que é o xenon de fábrica. Já fica o xenon no baixo e o LED no milho. Então é isso aí. Mais um Jeep Compass aí finalizado. Você que tem um Compass aí, seja 17, 18, 19, até o 22, a gente tem tudo para esse carro. Trabalhamos com isso filme, lâmpadas de LED, envelopamento, módulo da Touring, toda a parte de personalização de estribo, engate. Temos de tudo. Cultura de roda. Então é isso aí. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. 5% de desconto para vocês que estão vendo aí pelos nossos vídeos. Chama a gente no WhatsApp, faça um orçamento, a gente seu horário aí. E é isso, rapaziada. Sempre com bastante nave aí, cruze dos novos. Isso aí. Graças a Deus, o loja sempre lotada. É nóis. Tamo junto. Tô.